Bom dia, amigos. Começando o dia com defeito aqui, é... O que acontece? A minha água tá escapando pelo ladrão. Um negócio aqui que se chama ladrão, né? E... Ah, ela tá escapando. Aí eu vou ter que comprar esse negócio aqui, ó. Só que o de silicone, porque esse aqui não está fechando adequadamente. Enfim, eu vou ter que comprar. Vou ter que sair pra rua pra comprar. Mas antes eu vou arrumar a casa, né? Então, vocês me acompanhem. Hoje eu pretendo, hoje eu pretendo ajeitar tudo aqui, sabe? É, o moço vai vir aqui pra poder arrumar. Porque esse aqui meio quebrou, já tem um tempo e eu não tô usando essa pia. Aí ele vai dar uma ajeitada pra mim. Vou mostrar pra vocês também. Olha a bagunça que tá aqui, sem misericórdia. Ai... Gente... Parece pouca coisa, né? Mas quando junta, vira um monte. Então, eu vou ajeitar tudo hoje. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou ter que ir na rua também. Vou gravar pra vocês. Só lembrar, tá, gente? Porque às vezes eu não lembro não. Tchau, tá, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto